Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui no atacadão fazendo a compra do mês, tá? Aqui ó, carrinhos e carrinhos, vou mostrar pra vocês em casa tudo certinho, preço, notinha, vou mostrar pra vocês aí o controle financeiro que eu faço, mostrar a cesta básica. Aqui em casa é assim, gente, ó, essa aqui é a compra, né? Começa o mês todo dia 20, né? Porque é quando recebe o ticket, quando o meu marido recebe a cesta básica e o ticket da empresa, então o meu mês começa todo dia 20, tá? Então eu peguei aqui o papel, assim, peguei as coisas mais baratas, gente, não tá brincadeira. Suco que usa bastante aqui em casa, quando não tem natural, né? Alumínio, plástico, plásticozinho pro freezer, salgadinhos, que é uma besteirinha, essa bolachinha rancheira marca muito boa, um toddy, quatro massas de bolo, né? Ali ó, bolachinhas, né? Normal aqui, bolachinhas. Ali uma bisnaguinha, tá? Aqui tem dois mucilões, tem seis leites, aqui escova de dente, também tem a escova das crianças, mas já tá lá no banheiro, uma pacote de fralda, antitranspirante, tinta de cabelo, shampoo, condicionador, pasta de dente, shampoo das crianças, lenço umedecido, é, aqui esse sabonete, eu gosto bastante desse sabonete, gente. Ele tem até uns pedacinhos, sabe, de sementes, eu gostei bastante, ele é bem baratinho. Então é assim, não é brincadeira, tá tudo muito caro, né? Hoje eu vou pôr a opção dos mais baratos, então aqui tem três queijos ralados, a gelatina, seis molhos, tem quatro miojos, tem um macarrão, porque vem macarrão na cesta, né? Um fermento, vai vir batata, cebola, limão, né? Alho, já compramos, essa maionese, um azeite, um vinagre, tudo realmente assim. Aqui é um pra fazer uma caipirinha, né? Um velho barreiro. Aqui de mistura, gente, ó, tem aqui, tem um quilo de calabresa, aí tem essa mortandela, tem essas três carnes moídas, porque lá não vale a pena comprar mistura, e vou mostrar as outras misturas aqui também, que vale a pena comprar mais o frango, né? Frango, olha aqui, ó, tem esse corte suíno aqui, que é legal até pra fazer feijão também. Aí aqui, ó, ó, tá vendo? Os frangos ali, pegamos um catapiri pra fazer torta, né? E usa bastante. Olha aqui, ó, os frangos, que a gente usa muito frango aqui em casa, ainda mais eu que tô de dieta, mas, assim, dois danones aqui. Hoje não é mais brincadeira, né? Um quilo de manteiga, não é mais, assim, tá tudo muito caro no mercado, não é brincadeira a situação. Então, ó, de produto de limpeza também, tudo mais barato. Peguei oito detergente, né? Um sabão, olha aqui, ó, um removedor, aí um amaciante do mais barato, né? Os detergente eu peguei esse daqui, dois desinfetante, vou testar esse sabão aqui, gente, o outro sabão ali, olha aqui, ó. Esse limpa-piso, gente, tava R$ 6,99, que geralmente é caro, né? Baby Soft. Eu peguei um limpa-vidro bem baratinho pra testar também. Aí, aqui, água sanitária, tudo do mais barato. Um Perflex, tá? Porque eu uso muito produto de limpeza, um papel-toalha, que eu até vou tirar daqui. Aí, é um kitzinho da UOL, ó, que vem, né, de multiuso, também seis e poucos, quatro, valeu a pena. E eu vou testar esse sabão aqui, Ares, porque, gente, eu tô usando muito sabão. Um Pombril, uma esponja e um Perflex. Eu tô usando muito sabão e um pacotão aí de papel higiênico, né? Usando sabão, tá aqui em casa, gente, lava muita roupa, né? Não tá vencendo, não, o mês. Uma cervejinha pro final de semana, né? Que não pode faltar. E aqui, gente, ó, aqui foi o que a gente comprou no Crio ali, rapidinho, pra aqui complementar, R$ 21,38, no Silon. Aí, pra fazer o almoço aqui, rapidinho, R$ 46,82, né? Agora, essa aqui é a notinha mesmo do atacadão. Isso aqui é comprado com ticket do serviço, né? E eu vou mostrar pra vocês também a cesta básica. Então, eu faço um controlinho no caderno, né? Coloco aqui, tudo que começa dia 20, aí é o começo de janeiro, que vai até o dia 20 de fevereiro. Aqui deu R$ 692,00, mas as comprinhas do Crio, né? Que aí deu uns, deve dar uns R$ 70,00 a mais. Aí, aqui é meu caderninho, né? Aqui é das janeiro de 2023. Aí, eu coloco aqui os gastos e vou fazendo tudo aqui até o virado do mês, pra eu ter uma noção de gastos. Sexta básica do serviço, super adianta, ela é bem recheada, ajuda bastante. Vem muita coisa. Então, é só, vem 10 quilos de arroz, né? Vem dois óleos, vem dois açúcares, vem três feijão, vem um café, vem três macarrão, vem um molho, o que mais que vem aqui? Uma farinha de mandioca, um leite em pó, uma farinha de milho e um... Olha aqui, essa carne seca aqui, que sempre é a feijoada do mês. Então, super vale a pena essa cesta básica, ajuda bastante. Então, pessoal, essas foram as compras do mês de janeiro, tá? Vou anotando tudo até o outro mês, né? Porque a gente sempre tá no mercado, gastando, né? Que nem ainda vai ter a parte do hortifruti, que a gente compra toda semana, ainda vai ter que comprar as coisas no açougue, porque no atacadão não vale a pena. Então, é assim, né, gente? Não tá brincadeira não, viu? Gastar mais de R$ 2.000 e R$ 2.500 por mês de comida, gente, na situação, não é... Olha, tem que agradecer muito a Deus. Então, gratidão a Deus por essa compra, porque não tá brincadeira, vida. Então, gente, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, só pra mostrar a mesma realidade do povão, né? Nossa realidade casa, que não é brincadeira, né, gente? E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!